A natureza tem uma regra, se você colocar um animal comum em uma ilha ele ficará maluco, não é sério, coisas malucas começam a acontecer com animais em ilhas, os animais ficam irreconhecíveis e se comportam de um jeito peculiar, então o que acontece com uma lagarta se você simplesmente... deixá-la em uma ilha e não pegá-la de volta por mais tempo do que deveria? Ah, você não ficará desapontado, deixe-me explicar. Essa lagarta é rápida como um raio, não pisque, senão você pode perder o momento em que ela ataca. Para desenvolver essa velocidade é preciso ter superpoderes, ou pelo menos treinar durante anos com algum guru, ou como você já deve ter entendido, ir para uma ilha. Isolado do resto do mundo, o Havaí é o lar de uma variedade de animais que você não encontrará em nenhum outro lugar, mas alguns dos animais mais interessantes aqui são as lagartas carnívoras. Obviamente essas lagartas não podem existir simplesmente como lagartas durante toda a sua vida, elas são apenas os estágios larvais das borboletas do gênero Eupitécia. Na fase adulta ela tem uma aparência bastante inocente, ela se alimenta de flores e sementes como qualquer outra borboleta ou mariposa normal, tem asas verdes e levemente peludas que a deixam até um pouco fofa. Mas não se deixe enganar pelas adultas, 18 das 20 espécies de lagartas nativas do Havaí evoluíram para comer outros insetos, e elas fazem isso absurdamente bem. Ou seja, cientificamente falando elas são predadoras eficientes. Ao caçar, as lagartas se camuflam de forma frequente e profissional, para emboscar moscas das frutas desavisadas. Elas podem até mesmo cortar canais nas folhas para atrair suas presas até uma distância de ataque. E elas atacam muito rápido. Essas lagartas predadoras têm protuberâncias longas e finas no abdômen que funcionam como órgãos sensoriais. Quando um inseto desavisado toca esses apêndices, nossa lagarta mortal se arqueia para trás. Com um golpe, o inseto é capturado, capturado e preso firmemente. As lagartas havaianas predadoras ganham mais pontos de letalidade com as garras que usam para segurar suas presas. Se você olhar de perto, as garras parecem agulhas e são tão longas que podem perfurar tranquilamente a presa. E as lagartas comem tudo que conseguem capturar, sem fazer exceções. Moscas, mariposas, grilos, baratas e basicamente qualquer coisa que não consiga escapar. Sabe-se até que elas caçam outras lagartas, embora isso não esteja muito claro. Será que poderia ser uma luta entre dois predadores? Mas o mais importante é que esse comportamento da lagarta é característico apenas do Havaí. E que os ancestrais dessas lagartas provavelmente não capturavam presas vivas originalmente. Por quê? Porque a grande maioria das lagartas desse gênero não é carnívora. Elas não demonstram nenhum interesse em alimentos de origem animal. As que gostam de comer criaturas vivas vivem somente no Havaí. Mas mesmo entre elas, duas das seis espécies ainda comem plantas. Elas não abrem mão da proteína, é claro, elas apenas... Não se concentram só nela. Resumindo, se somarmos todos esses fatos, chegaremos a uma exposição lógica. A predação é uma adaptação recente. E ela surgiu devido ao isolamento da população na ilha. E vale dizer que quatro das seis espécies carnívoras do Havaí nem sequer consideram ser onívoras. Ao contrário de seus parentes mais próximos, elas são tão predadoras que não provariam folhas nem se estivessem morrendo de fome. Sim, as lagartas podem mastigar folhas para estabelecer um espaço de caça. Mas todas essas folhas são cuspidas depois, embora qualquer outra lagarta considerasse um almoço suntuoso. Isso significa que as lagartas passaram por um determinado caminho evolutivo para se tornarem predadoras e que não há mais volta para elas. Mesmo que elas quisessem mudar sua dieta, não funcionaria. As lagartas predadoras que abrirem mão de seu cardápio simplesmente morrerão. Mas não pense que os insetos em algum momento se amaldiçoaram com isso. Não, a transição para a vida carnívoro parece ter sido muito bem sucedida do ponto de vista evolutivo. Você lembra, né? Há muito menos herbívoros por aí, o que significa que a estratégia de comer folhas é menos vantajosa que a estratégia de comer seus vizinhos. Mas como e quando as lagartas locais decidiram passar para a carne? Bem, parece que como muitas coisas em nosso planeta isso aconteceu... Por acaso. Ou melhor, por um monte de acasos. Os ancestrais dos insetos não planejaram chegar ao arquipélago. Eles foram levados pelo vento, ficaram presos em detritos ou pegaram carona em uma ave marinha migratória. Poucas criaturas sobreviveram à extenuante jornada transoceânica. A maioria dos insetos pragas, incluindo formigas, baratas, cupins e mosquitos, nem sabia que o Havaí existia até que os humanos os levaram para lá. Mas antes que isso acontecesse, os intrépidos pioneiros do mundo dos insetos descobriram que o campo evolutivo no Havaí era um campo bem livre. Pesquisas mostram que apenas 400 fundadores geraram cerca de 10 mil espécies de insetos por meio de um processo que os cientistas chamam de irradiação adaptativa. Em termos simples, é quando uma única espécie biológica dá origem a uma onda de outras espécies, formando muitas novas formas. Com o tempo, as populações de insetos se espalharam por muitos dos nichos vazios das ilhas, da orla às montanhas e dos desertos às florestas tropicais. Ao se adaptarem a novos lugares, surgiram novas espécies. Entre elas estava a nossa lagarta carnívora, uma lagarta assassina. Acredita-se que ela seja descendente de um ancestral que comia plantas e que chegou às ilhas há cerca de 5 milhões de anos. Em que momento será que ela percebeu que queria comer carne? As lagartas assassinas do Havaí evoluíram para preencher um nicho ecológico normalmente ocupado por espécies de louva-a-deus. Mas os louva-a-deus não chegaram ao Havaí, então as lagartas tiveram que assumir seu papel, e também seu comportamento. Como eu já disse, elas atacam com grande velocidade, em apenas 0,1 segundo, e devoram suas presas vivas. Isso parece muito... coisa de louva-a-deus. Em geral, os louva-a-deus não conseguiram se estabelecer nas ilhas. Ou, como dizem os cientistas, houve sérios obstáculos à sua proliferação. Os outros predadores de insetos do continente também não foram bem-vindos no Havaí. E por fim, o próprio meio ambiente acabou criando lagartas carnívoras. Por mais absurdo que uma lagarta carnívora possa suar. Ah, isso é besteira! No entanto, foram as ilhas havaianas que deram aos insetos o isolamento em uma espécie de campo de treinamento para desenvolver seus hábitos únicos. Ainda mais que aqui não havia nem formigas, nem vespas para interferir. E sim, as vespas e formigas podem não parecer concorrentes muito perigosas. Mas isso é só do ponto de vista humano. Se você já assistiu a muitos de nossos vídeos ou se simplesmente se interessa em saber como as coisas funcionam na natureza, sabe que as vespas e formigas são concorrentes ferozes de outros insetos. Elas podem mudar completamente o comportamento de espécies inteiras. Observe esta lagarta. Quando crescer, ela se transformará na borboleta Modusa procris. Mas até que isso aconteça, a lagarta é extremamente vulnerável. É por isso que ela precisa fingir ser... Bem... Excrementos. O corpo inteiro da lagarta é coberto por estruturas pontiaguras que ajudam a quebrar visualmente seu contorno. Coloca essa lagarta em uma folha verde e ela não terá nada a ver em termos de camuflagem. Mas essa lagarta cria seu próprio ambiente, no qual se camufla. Onde quer que vá, a lagarta deixa um longo rastro. Composto de seda, pedaços de folhas e excrementos. A cor desses excrementos é muito semelhante ao corpo do próprio inseto. E se eu fosse um predador, não comeria isso. Ao descansar, a lagarta se deita de forma a aparecer continuação desse rastro e se torna invisível. Ela se esconde entre os excrementos. Nojento? Talvez. Mas se funciona, não é tonto. Além disso, os cientistas acreditam que dessa forma a lagarta interrompe o caminho das formigas e as afugenta. Por alguma razão, as formigas não querem seguir um rastro de cocô. É, e eu não posso julgá-las por isso. Bem, esta parte está clara. Mas como explicamos as estruturas de ataque e o comportamento das lagartas carnívoras? Será que as lagartas desenvolveram tudo isso de propósito ou há evidências de que as estruturas costumavam cumprir uma função diferente? Na verdade, a função característica de agarrar foi observada em outras lagartas não carnívoras. Entretanto, ela não é usada para ataque e sim como mecanismo de defesa. Resumindo, parece que a lagarta foi criada para um propósito diferente e essa transição para a predação foi simplesmente uma modificação de comportamento. Não seria preciso muito esforço para que algumas lagartas do gênero eupitécia virassem carnívoras. E a seleção favoreceria, por exemplo, as cerdas mais duras e afiadas. Ou seja, quando as lagartas passaram de herbívoras para carnívoras, elas não tiveram que alterar muito seus corpos. Elas apenas começaram a usar algumas partes do corpo para outros fins. E é por isso que tudo isso soa lógico e até mesmo simples. Mas imagine que pessoas presas em uma ilha de repente começassem a usar seus braços como pernas e suas pernas como braços. Porque isso é essencialmente o que esse tipo de isolamento faz com os animais. Outro exemplo é uma lagarta que pensa que é uma aranha. Essa espécie se alimenta de caracóis e enrola uma seda pegajosa ao redor de sua presa. Tudo isso é interessante por dois motivos. Em primeiro lugar, temos aqui o primeiro caso de lagartas que se alimentam de caracóis ou outros moluscos. Normalmente elas não fazem isso. E em segundo lugar, embora lagartas de todas as espécies produzam seda para fazer casulos, ela não é usada para capturar presas. Quer dizer, não era. Até que os cientistas encontraram essas lagartas. Quando as lagartas encontram um caracol, elas imediatamente começam a tecer uma teia de seda que prende a concha do caracol à folha em que ele está. Tudo para evitar que a presa se agarre à folha ou caia dela. Depois disso, tudo o que resta a fazer é comê-lo. Às vezes as lagartas decoram seus casulos de seda com conchas de caracol vazias. Provavelmente como camuflagem. Ou para intimidação. Embora as lagartas e os caracóis terrestres estejam espalhados por todos os continentes, somente no avaí as lagartas evoluíram para caçá-los. Novamente o motivo é a competição. Entre os predadores havia pouca competição. E entre os insetos herbívoros, o oposto, havia muita competição. Portanto essa lagarta mudou sua profissão. Porque esse inseto também veio de uma borboleta herbívora. Só que ela se estabeleceu nas ilhas um pouco antes da anterior. Supostamente há cerca de 15 milhões de anos. E se você está pensando, algo estranho acontece nas ilhas o tempo todo, você está certo. Mesmo na época de Darwin, os cientistas já diziam que as ilhas são focos de atividade evolutiva. Ou seja, que os processos evolutivos ocorrem nelas com uma força espantosa. Não há predadores naturais. Há muitos nichos ecológicos livres. E por isso os animais começam a se transformar ativamente. É por isso que a fauna das ilhas geralmente é tão diferente e se desenvolve muito mais rapidamente do que seus parentes mais próximos dos continentes. E isso a propósito explica por que a Austrália gerou um grande número de monstros. Ou seja, sim, consideramos a Austrália um país. Mas na verdade ela é apenas uma ilha enorme e isolada. O que significa que é o lugar perfeito para uma discoteca evolucionária. Quanto ao Havaí, as lagartas carnívoras não são os únicos insetos estranhos de lá. Há também moscas que não voam. Grilos arbóreos subterrâneos. Há até mesmo besouros vampiros que sugam os fluidos dos cadáveres de insetos. E isso é apenas parte da lista. Muitas dessas criaturas bizarras são endêmicas e não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Isso porque em nenhum outro lugar a evolução tomou esse caminho específico. E há muitos outros caminhos. Não foi apenas o Havaí que levou os animais ao extremo. Isso soa como algo saído de um filme de terror. Um papagaio excepcionalmente inteligente e brincalhão adapta sua dieta. Passando de sementes insetos para carne vermelha. Em seguida, ele se alimenta de ovelhas fracas, rasgando e perfurando a carne de animais vivos para chegar aos rins. Pois é exatamente isso que naturalistas e pastores da ilha sul da Nova Zelândia dizem ter acontecido por volta do ano 1900. Foi nessa época que o Kia, o único papagaio alpino do mundo, foi responsabilizado pela morte de milhares de ovelhas. E as acusações não eram infundadas. Hoje em dia, os Kias são considerados comediantes brincalhões em vez de assassinos cruéis. Os Kias são corajosos, inteligentes e podem muito bem competir em termos de inteligência com alguns macacos. Mas então, de onde vem as histórias dos assassinatos? Bem, os naturalistas acreditam que os Kias eram originalmente herbívoros. Assim como outros papagaios. Porém, no inverno, os papagaios precisam mudar sua dieta para evitar a fome. As frutinhas, os insetos e açaí se tornam-se escassos. E por isso eles procuram a gordura animal, da qual é possível obter muita energia. E para chegar a gordura animal, é preciso rasgar a pele, comer a carne e os órgãos internos, inclusive a medula óssea. Assim os Kias se tornam necrófagos. Eles não têm escolha. Como isso aconteceu? Por 15 milhões de anos, as ilhas eram habitadas por um papagaio herbívoro. Que mais tarde se dividiu em duas espécies. Uma se estabeleceu no norte, nas solestias tropicais. E começou a comer insetos e frutas como o papagaio normal. Mas a segunda teve que viver no sul, em locais mais difíceis. Onde só era possível obter alimento suficiente no verão. A segunda espécie foi forçada a se tornar onívora. Hoje esses papagais são os que chamamos de Kias. Ser onívoro valeu a pena quando os humanos chegaram. As ovelhas vieram junto com eles. E pouco a pouco os papagais ficaram viciados em sua carne. De acordo com uma versão, tudo começou quando carcaças de ovelhas e outros resíduos de carne foram jogados em poços descobertos. E isso mostrou aos pássaros curiosos como as coisas eram. E então quando não havia nenhum outro alimento por perto. Os intrépidos Kias podem ter simplesmente decidido experimentar uma presa viva. As suspeitas de que os Kias estavam caçando ovelhas foram confirmadas quando os pastores encontraram lã e carne de carneiro cru nos estômagos de aves abatidas em passagem de ovelhas. Havia um motivo para os disparos. Os Kias eram frequentemente vistos agarrados às ovelhas e bicando suas feridas. Logo começaram a circular histórias sobre a crueldade dos Kias. Que iam desde alegações de que as aves mataram 200 ovelhas em uma única noite de 1884. Até que elas eram responsáveis pela morte de 15 mil ovelhas em uma única estação. Os Kias acabaram sofrendo uma condenação generalizada tão forte que matá-los tornou-se legal. Estima-se que 150 mil Kias foram mortos entre 1868 e a década de 1970. E embora se saiba com certeza que a ave não mata diretamente as ovelhas. As mortes podem ocorrer como resultado de infecções ou acidentes. Há montanhas ao redor. Um papagaio enorme com um bico afiado pula em você. Você corre. É claro que algo ruim pode acontecer. Também há relatos isolados de Kias atacando coelhos, cães e até cavalos. Hoje os cientistas têm uma lista inteira de versões de como exatamente os Kias ficaram viciados em carne. Talvez eles estivessem se alimentando de insetos e decidiram ir mais longe. Talvez eles tenham sido atraídos pelas larvas nos cadáveres, começaram a comer a carne e de repente descobriram que era deliciosa. Ou talvez os Kias confundiram as ovelhas com as plantas que cresciam nas terras altas que na verdade pareciam ovelhas. E então seguiram o esquema anterior. Ou seja, experimentaram e gostaram. Atualmente os Kias estão à beira da extinção. Portanto não se vê mais essas aves comendo ovelhas. É só raramente que surgem suspeitas quando os fazendeiros encontram feridas suspeitas nos corpos de seus rebanhos. Mas deixemos os papagaios para lá. Você já viu os tentilhões? Eles são conhecidos por seu amor por sementes e são capazes de usar o bico para quebrar até mesmo sementes de oliva e cereja. Mas você sabe o que os tentilhões fazem quando as sementes estão em falta? Adotam uma dieta de sangue. Nem todos eles, é claro. Esse tentilhão vive na pequena ilha Wolf, a cerca de 200 quilômetros ao norte das principais ilhas do arquipélago de Galápagos. Essa ilha com seus penhascos íngremes e dezenas de milhares de aves marinhas permanece seca durante a maior parte do ano. Todas as sementes recebidas durante os breves períodos de chuva são logo comidas pelos muitos habitantes. E os tentilhões ficam à beira de morrer de fome. Porém, há apenas uma coisa que dizemos à morte. Hoje não. Os pesquisadores documentaram como essas aves vão aos ninhos de aves marinhas da ilha em busca de alimento para sobreviver aos longos períodos de seca. Elas podem, por exemplo, bicar seus ovos, mas sua principal fonte de alimento durante a seca parece ser o sangue. Embora as aves marinhas sejam muito maiores, os tentilhões parecem ser capazes de bicá-las e ficarem impunes. Primeiro, o tentilhão senta-se na cauda de uma ave como uma sula, e em seguida bica à base das asas de sua presa com seu bico afiado até que a pele se rasgue e o sangue comece a escorrer. Então o pequeno pássaro simplesmente o engole. Os pesquisadores dizem que nesses momentos uma fila desses vampiros cheios de penas literalmente se alinha atrás da sula, e cada um deles espera pacientemente. Para os tentilhões atuais, esse comportamento não tem nada de especial, mas eles evoluíram de pássaros inofensivos que se alimentavam apenas de sementes. E foi justamente esse pessoal inofensivo que chegou às Ilhas Galápagos há cerca de meio milhão de anos, ou seja, bem recentemente em termos evolutivos. Quando as sementes se tornaram escassas, os pássaros começaram a usar seus bicos para outros fins, como explorar a casca de árvores em busca de larvas. E então descobriu-se que o bico era incrivelmente bom em tarefas mais sanguinárias. O mais provável é que tenha acontecido que nem no caso das ovelhas. Os tentilhões estavam coletando insetos na plumagem, provaram acidentalmente o sangue da ferida, e naquele exato momento acrescentaram um novo prato ao seu cardápio. Para sempre! E não há outro jeito. Ou você encontra uma maneira de sobreviver à competição na ilha ou será extinto. Todas as mudanças assustadoras dos animais são uma resposta à competição, e só. E onde está a maior competição? Isso mesmo, na Amazônia. E foi isso que nos deu um monte de animais lendários, incluindo ela. A piranha. Há evidências de que os ancestrais da piranha já foram herbívoros. Concordo que é muito difícil acreditar nisso. Entretanto, muitas espécies de peixes pacu da América do Sul, que os taxonomistas classificam como parentes muito próximos das piranhas, usam seus dentes e mandíbulas fortes para comer plantas e frutas. Qual é o grau de parentesco entre as piranhas e essas espécies herbívoras? Embora alguns ecteólogos tenham tentado no passado distinguir as piranhas carnívoras e seus parentes vegetarianos pela aparência, até mesmo os especialistas tiveram problemas com isso. Os peixes eram frequentemente identificados de forma errônea. Afinal, é difícil distingui-los. Falando sério, devido a essas semelhanças, os cientistas especulam que os peixes provavelmente descendem de um mesmo gênero de peixe. Então, por que algumas espécies se tornaram carnívoras enquanto outras permaneceram vegetarianas? É possível que isso tenha acontecido da seguinte maneira. À medida que as populações de peixes cresciam nos sistemas fluviais da América do Sul, aumentava a pressão sobre as fontes tradicionais de alimento. Resumindo, houve uma escassez de vegetação. A competição nos sistemas fluviais da América do Sul aumentou e promoveu mutações genéticas. Foi assim que simples peixes herbívoros desenvolveram dentes e se tornaram as piranhas sanguinárias que muitas pessoas temem. Hoje, o pacu tem duas fileiras de dentes em formato quadrado, enquanto as piranhas têm uma só e seus dentes são triangulares. E sabe de uma coisa? Eu acho que o pacu dá mais medo. Sério, os dentes deles parecem dentes humanos, não? Até mais!